A vitória surpreendente de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos provocou incerteza em ambos os lados da fronteira com o México. Os voluntários que trabalham com migrantes esperam que as promessas de campanha do magnata não se tornem realidade. Espero realmente que seus discursos sobre migrantes, latinos, mexicanos e todas as pessoas que não estão regularizadas nos Estados Unidos fiquem apenas nos discursos e não nas ações. Na passagem fronteirista de Tijuana, também existe um sentimento de dúvida sobre a possibilidade de que Trump construa um muro entre os países. Espero que ele seja como todos os políticos do mundo e que o que prometeu seja mentira. Do lado americano, os latinos estão confiantes de que poderão enfrentar Trump. Já tiveram a experiência com Obama, que prometeu coisas que não cumpriu. Ele foi o presidente que mais deportou gente e eles se perguntam se Trump será pior que ele. Vamos ver. Estamos prontos para fazer frente a qualquer ataque de ódio ou político como ameaças do candidato eleito. Entre os latinos, 65% votaram em Hillary e 29% em Donald Trump.